Olá amigos, professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática do vestibular para a medicina da Unifor. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Devido ao elevado valor da tarifa energética, Ana resolveu trocar as lâmpadas fluorescentes compactas da sua casa por lâmpadas de LED, mantendo a mesma luminosidade na residência. A casa possui 8 lâmpadas fluorescentes de 15 watts que ficam ligadas em média 4 horas por dia cada uma e 2 lâmpadas fluorescentes de 20 watts que ficam diariamente ligadas por 6 horas cada uma. A tabela abaixo mostra a equivalência entre lâmpadas fluorescentes compactas e lâmpadas de LED. Você tenta a tabela. Beleza! Se o custo da energia é R$ 0,85 por kWh em um mês, 30 dias, após a troca de todas as lâmpadas, ela terá economizado aproximadamente. Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver, acompanhe agora uma resolução. Vamos lá! Beleza! O que o enunciado pede? Ele pede que a gente diga quanto que ela terá economizado. Em quanto tempo? Um mês, considerando um mês de 30 dias. O que nós sabemos? Sabemos que o preço do kWh é de R$ 0,85. Então, vamos ver quanto que as lâmpadas fluorescentes consumiam, quanto que as lâmpadas de LED vão consumir. Deve ser um valor menor. A gente vê a diferença, calcula o valor dessa diferença e a gente descobre quanto que ela vai economizar. Beleza? Vamos começar observando as quantidades de lâmpadas, ok? Temos aqui, a casa possui oito lâmpadas fluorescentes de 15 watts, que ficam ligadas em média 4 horas por dia cada uma. E duas lâmpadas fluorescentes de 20 watts, que ficam diariamente ligadas por 6 horas cada uma. Então, vamos lá! A gente vai trabalhar com o período de 30 dias. Vamos ver qual é o consumo em cada dia e depois vamos multiplicar por 30, beleza? Bom, começamos com oito lâmpadas, que foi dito bem aqui, oito lâmpadas fluorescentes. Cada uma delas de 15 watts, aqui está, beleza? Cada uma dessas fica ligada em média 4 horas por dia. Então, aqui eu tenho o consumo em watts hora dessas oito lâmpadas em um dia. Vamos adicionar ainda o consumo das outras duas lâmpadas. Então, aqui está 2 vezes. Bom, o consumo de cada uma é 20 watts, aqui está. E essas duas, elas ficam ligadas 6 horas por dia. Então, ainda vou multiplicar por 6. Então, aqui está o consumo dessas duas em watts hora, beleza? Então, vamos fazer esse cálculo juntos. Vou repetir o 30 bem aqui. Agora, acompanhe comigo. 4 vezes 15 é 60. 60 vezes 8, 480. Então, 480 bem aqui. Mais ainda quanto? 2 vezes 20 é 40. 40 vezes 6, 240. Então, é isso que eu anoto bem aqui. Beleza! Ficamos, então, com 30 vezes quanto? 400 mais 200, 600. 80 mais 40, 120. 600 mais 120, 720. Aqui está, tranquilo. Agora, 30 vezes 720, quanto que é? Eu escrevo dois zerinhos bem aqui. Esse zerinho e esse zerinho. E eu faço 3 vezes 72. 3 vezes 72, quanto que é? 3 vezes 70 é 210. 3 vezes 2 é 6. 210 mais 6, 216. Pronto! Então, 21.600 watts hora. Esse é o consumo das lâmpadas fluorescentes em um mês. Agora, a gente vai fazer o consumo das lâmpadas de LED também em um mês. A gente vai fazer a diferença para ver quanto que ela vai economizar de energia e depois qual vai ser o valor mesmo que ela vai economizar. Bom, continuamos aqui com 8 lâmpadas. As 8 lâmpadas fluorescentes de 15 watts vão ser trocadas por lâmpadas de 9 watts do tipo LED. Então, 9 watts. Elas continuam ligadas em média 4 horas por dia. Ótimo! As duas lâmpadas que eram fluorescentes de 20 watts vão ser trocadas por duas lâmpadas de 12 watts. Só que de LED, né? Então, aqui está 12. E essas aqui ficam ligadas 6 horas por dia. Vamos fazer esses cálculos. Repito aqui o 30 e vamos lá. Temos aqui 8 vezes 9, que é 72. 72 vezes 4, 288. Se você precisar, verifique com calma. A gente ainda vai adicionar aqui mais quanto? Veja só. 2 vezes 12 é 24. 24 vezes 6, quanto que é? 6 vezes 20 é 120. 6 vezes 4 é 24. 120 mais 24, 144. Aqui está. Ótimo! E vamos em frente. Vamos ter, então, 30 vezes quanto? 288 mais 144 é igual a 432. Se você precisar, verifique. E 30 vezes 432 resulta em 12.960. Isso está em watt-hora. Agora, vamos calcular a diferença. 21.600 menos 12.960 é igual a 8.640. Então, a economia é de 8.640 watt-hora. Dividindo por 1.000, a gente tem o resultado em kilowatt-hora. 8,64 kilowatt-hora. Lembre-se que o zero ao final de um número decimal pode ser ignorado. Então, a gente já tem a economia de energia. A economia é equivalente a 8,64 kilowatt-hora. Só que cada kilowatt-hora custa 0,85 centavos. Vamos multiplicar, então, para saber o valor em reais. Encontramos 7,3440. O zero ao final do número decimal pode ser ignorado. E a gente tem o valor aproximado de R$7,34 presente no item B de bola. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo e compartilhe o vídeo. Caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar um comentário. Se eu puder, eu vou ajudar. Para aulas particulares de matemática comigo, professor Demóclis Rocha em Fortaleza, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.